Pessoas, e aí, tudo em paz? Massa! Aqui é Carlinhos Veiga com mais uma análise harmônica. O que é que acontece? Nessa análise harmônica aqui que eu vou mostrar agora, eu não coloquei muita nota melódica não, mas tem umas situações harmônicas que são bem interessantes. Mas no final eu dou uma amarrada boa para você entender de vez o que é nota melódica, tá? Então, além de você aprender essa sequência harmônica que vai estar aí tocada e analisada, você também dessa vez vai entender perfeitamente o que é nota melódica. Vamos nessa! Amém. 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 Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa harmonia. Olha o que acontece. Dó maior, Si meio diminuto, Mi com sétima, Lá menor com sétima menor, Sol menor com sétima menor, Dó maior com sétima menor, Fá maior com sétima maior, Si bemol maior com sétima maior, Dó maior. Seguindo aí, uma preparação, Fá na mão direita, Sol no baixo, e aí eu repito a harmonia. Dó maior, Dó maior, Fá maior com sétima maior, Si bemol maior com sétima maior, Dó maior. Então, repara o que está acontecendo aqui. Tem alguns acordes que não fazem parte do campo harmônico de Dó maior. Vamos prestar atenção. Dó maior, claro, é meu primeiro acorde, a minha tonalidade na armadura aí a gente não consegue ver nenhuma alteração. Dó maior ou Lá menor, no caso aí, Dó maior. Vamos nessa! O segundo acorde, olha o que eu fiz. Eu coloquei o segundo acorde valendo apenas metade do compasso. E a outra metade, isso aqui, para depois no compasso seguinte resolver isso aqui. Eu, na verdade, estou criando uma situação onde o Si meio diminuto funciona como o segundo grau do Lá menor, que vai chegar ali adiante, o Mi7 funciona como o quinto grau do Lá menor, que vai ser o próximo acorde, para finalmente eu chegar no Lá menor, no próximo acorde, tá? E é justamente a mesma ideia que eu tenho aí no compasso seguinte. Eu tenho Sol menor com sétima, que é o segundo grau do Fá maior, que vem logo ali adiante. Dó maior com sétima menor, que é o quinto grau do Fá maior, que vai chegar logo aí agora. E eu chego aqui no Fá, certo? Então eu tenho nesses dois casos aqui apenas uma preparação, né? Para eu poder chegar com mais beleza no meu acorde ali do terceiro compasso, nesse caso aqui. Cheguei no terceiro compasso. E agora, quarto compasso. Para chegar no acorde do quinto compasso. Beleza? E aí, olha o que acontece aqui. São os dominantes secundários, né? Só que eu estendi a ideia. Ao invés de fazer só o dominante secundário, eu estou fazendo também o segundo grau secundário, né? Então, é a ideia da dominante se estendendo. Não é apenas a dominante, não é só a dominante. Mas uma extensão da dominante. Muito bonito. E aí, depois, o Si bemol com sétima maior. É claro que é o empréstimo modal, né? A gente no sétimo grau do campo harmônico de Dó menor, que não é o que a gente está. Se a gente estivesse aqui em Dó menor, a gente teria como sétimo grau o Si bemol. Beleza? Então, esse cara aqui, olha. Ele é o empréstimo modal. E depois eu chego aqui. Aqui é só uma preparação. E depois eu repito. A mesma ideia. A minha melodia subiu. Eu agora vim para o Lá aqui na frente. Eu estava... Mas a ideia harmônica é a mesma. E agora... Fechei. Tem um Ezinho aí que vocês devem estar se perguntando. O que é esse E aí, Carlinhos? Isso aí é o que a gente chama de escapada. Escapada por quê, Carlinhos? Ó, eu coloquei aí que o meu acorde é um Sol menor com sétima. No meu Sol menor com sétima, eu tenho isso aqui. Mas a minha melodia cai para o Mi. Ele sai do Fá, que é a sétima do Sol menor. E chega aqui no Mi. E depois ele resolve com salto. Essa é a definição de escapada. Ele é atingido... A nota melódica é atingida por grau... Desculpa. Ela é atingida por grau conjunto. E depois ela é deixada por salto. Essa é a escapada. E, na verdade, é a única nota melódica que eu coloquei aí. Justamente para explicar para você o que é a nota melódica. A nota melódica é uma nota estranha ao acorde da minha harmonia. Então, no meu primeiro compasso. Eu disse que eu estou fazendo um Dó maior. E a minha melodia está na nota Dó. E depois repete a nota Dó. Tem um Dó, tem uma pausa e depois um Dó. Então, dentro desse acorde de Dó maior, a minha melodia aí... Todas as notas fazem parte do acorde de Dó maior. Beleza? Então, aí não tem nota melódica. O segundo compasso. Eu tenho Ré, uma pausa e depois um Ré. Mesma coisa. O Ré faz parte do Si meio diminuto. O Ré faz parte do Mi com sétima. E depois a mesma coisa no terceiro compasso. Lá menor com sétima. Minha melodia está no Mi, que faz parte do Lá menor. Certo? E aí, quando chega no quarto compasso, é que eu tenho Sol menor com sétima. Esse Fázinho é a sétima do meu Sol menor. Mas quando ele sai e entra no Mi, a gente precisa ver o que vai acontecer, como esse Mi vai ser deixado para a gente configurar exatamente qual é a nota melódica. Então, ele chegou por grau conjunto. E aí, deixou por salto. Então, é justamente a escapada. Ela chega por grau conjunto e é deixada por salto. E se a gente olha direitinho aí, apenas esse caso, apenas a escapada, aí no quarto compasso e depois lá embaixo, lá perto do final, é que a gente tem como nota melódica. O resto tudo são notas que fazem parte dos acordes. E aí, Amém. Muito bom, mas lembre aí que nota melódica é um conceito genérico e as especificidades são justamente escapada, bordadura, nota de passagem, antecipação, retardo, apogiatura. Então, nos vídeos mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre cada nota melódica, eu já tenho alguns vídeos antigos com menos recursos tecnológicos, mas que já podem servir pra você dar uma estudada, dar uma lembrada nisso aí. Na verdade, esse canal aqui já tem 400 vídeos, todos eles de graça, ensinando as pessoas que querem desenvolver um pouco mais esse conhecimento teórico musical, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa ideia, assina esse canal, ajuda a divulgar aí esses vídeos, que é bacana e a gente tem muito a crescer e estudar junto. A cada semana eu posto uns 4, 5, 6, 7, 8, 9 vídeos, sei lá, dá vontade de fazer, a gente faz. Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Valeu! Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir.